Podeis assentar meus irmãos, quero vos cumprimentar com a santa paz do Senhor Jesus Cristo Amém, vocês estão bem? Bem né, está na presença de Deus, isso é muito bom Meus irmãos, eu confesso que eu estou feliz E também muito nervoso né, pregar na presença do Misael não é fácil não Esse homem é terrível Mas eu sou uma pessoa que é difícil eu estar me ausentando da congregação Eu tenho um chamado, um DNA de ensinamento né E hoje o ensinamento ele não está tão avivado né Nem todo mundo gosta muito de ensinamento E como eu também não sei ficar fazendo avivamento Então eu prefiro ficar na congregação que Deus me deu Para me cuidar né Lá o povo já me conhece E a gente vai comendo aquele arroz com feijão Devagarzinho E Deus vai nos abençoar Eu quero externar minha gratidão Ao nosso companheiro, amigo Me fugiu teu nome agora José Luiz Que me fez o convite Muito obrigado Que Deus te abençoe Ao pastor Misael A irmã Zesa E toda a sua família Esse pastor aqui É meu pastor Meu irmão Meu pai Ele é tudo pra mim né É mais do que um amigo É uma pessoa que eu amo muito Quero cumprimentar os irmãos que estão a minha retaguarda Vamos abrir os que Deus nos abençoe E os que servem Também auxiliando o nosso pastor Neste lugar Fernando Jennifer Ju Família abençoada Eita família abençoada Eles são um presente de Deus Irmãos Pastor Tive o prazer de trabalhar com eles Aleluia Por cinco anos e meio ali na Vila da Justiça Eu confesso que só tenho alegria Amém Né E seis horas né Quem sabe Se já vem várias vezes Deus dá né Isso aí É Você receba né Quem sabe Tá nas mãos de Deus Mas eu quero Eu tô aqui pra ministrar uma palavra Irmãos Que Deus colocou no meu coração E eu não posso É Deixar de ministrar ela Porque eu sou tão pequenininho Irmão E o dedo de Deus A mão dele é tão pesada Sabe Mas Eu Eu vou Prometo a vocês Que eu vou Ser o mais breve possível Aqui Tentar É De uma maneira bem especial Colocar o que Deus É Pôs no meu coração Pra igreja Eu tava orando E falei Senhor Pastor Misaio É tão inteligente Que que eu vou pregar lá Né Fica até difícil E Deus falou assim Eu te chamei Você só vai falar O que eu te mandar E mais nada E tá bom demais Então abra sua Bíblia Comigo no livro De Filipenses E eu queria pedir Pra essa irmã Abençoada Do teclado Se você quiser Me acompanhar Bem baixinho Né Vai me ajudar Muito a parar De tremer Um pouquinho Aleluia O livro de Filipenses No seu capítulo Primeiro E o seu verso Seis Olha aqui pra mim Antes de você Ler Porque eu preciso Que você entenda O que Deus Mandou Eu vim fazer aqui Glória Filipenses 1 e 6 Esse vai ser É A estrutura Da palavra Que Deus Ministrou Ao meu coração Em todo momento Não esqueça Deste versículo Por onde eu vou passar Por onde eu vou ministrar Essa é a chave A espinha dorsal Da mensagem Que eu quero trazer Aqui nesta noite Amém? Então do começo ao fim Esse é o centro Daqui Da mensagem Que eu quero trazer Pra vocês Nesta noite Filipenses 1 e 6 Diz assim E tendo por certo Isto mesmo Que aquele que Em vós Começou a boa obra A de aperfeiçoará Até o dia do Senhor Jesus Amém Fecha a tua Bíblia É um grupo de missões Eu quero falar um pouquinho De missões Em cima deste versículo Que Deus gerou Ao meu coração Quando nós Falamos de missões Falamos Lembrando logicamente De um dos maiores missionários Depois de Jesus Cristo Que foi Paulo Paulo escrevendo Efésios Filipenses Colossenses Efésios E Filemón É chamado As cartas Da prisão Por que é chamada Carta da prisão Porque Paulo escreve Quando ele estava preso Veja bem O eixo da mensagem É aquele que começou A boa obra Tá Hoje é um culto missionário Veja bem A palavra O título O tema que eu quero dar A essa palavra é Atrás de uma igreja Que se mostra Nas ruas Existe uma igreja Problemática Só para quem Está alicerçado No versículo Que eu disse De Filipenses Luiz 6 Diga comigo Eu sou o problema Da igreja Eu sou o problema Da igreja Você é coragem mesmo E eu vou mostrar Para você Que nós somos O problema Da igreja Mas nós estamos Em perfeita Comunhão Em andamento Para o aperfeiçoamento Da obra Do Senhor Jesus Cristo Quando a igreja Ela se mostra Lá fora Ao evangelismo A levar o folheto Dizer que Jesus é bom Dizer que Jesus cura Dizer que Jesus é maravilhoso Isso é lindo É importante Fazemos um trabalho Muito bom Mas por trás Dessa igreja Que se mostra lá Existe uma igreja Que dá muito problema E nós temos que entender E nós temos que entender Que nós não vivemos Por movimento E nem de aparência Nós vivemos Pela transformação Da palavra De Deus A palavra Que cura A palavra Que liberta A palavra Que nós anunciamos Um Jesus Que morreu Para que eu Para que eu e você Tenhamos vida E vida E vida em abundância Temos a carta De filipense Paulo Ele começa Exortar a igreja E a primeira exortação Que Paulo Faz a filipenses É que ela Reconheça Ou melhor dizendo Que ela Procure a conhecer O Jesus Que ela pregava Filipenses Foi a primeira igreja Na Europa Constituída por Paulo A igreja Precisava crescer A igreja Precisava se expandir E a igreja Estava no processo De crescimento Me permita aqui Eu ponho uma vírgula E abri um parênteses Estou abrindo um parênteses Aqui e já volto Aqui em filipenses Mas não esqueça A espinha dorsal É aquele que começou A boa obra A primeira igreja A primeira igreja A igreja A igreja de Jesus Cristo Quando Jesus Reúne os setenta Em algumas Bíblias tradicionais Outras Bíblias De outros Escritas Está dizendo Que é setenta e dois Mas a minha Está dizendo Que é setenta Jesus chama os setenta E diz assim Ó Vai Igreja missionária Vai levar A minha palavra Vai levar Vai levar a palavra Que cura Vai levar a palavra Que restaura Vai levar a palavra Que liberta Vai levar a palavra Que leva para o céu Que existe um Deus Todo poderoso E que eu sou o caminho Jesus Jesus despeza os setenta E ele sai Para evangelizar Glória a Deus Jesus fica e vai tratar Dos seus assuntos E passa-se um tempo A época dos setenta Voltar a ter com Jesus E quando eles voltam Jesus está tratando De uma situação A passagem do bom Samaritano Lucas 10 E Jesus está sendo Indagado pelo certo Doutor da lei Judeu Jesus está com a mente Focada Porque um homem Judeu Estava tentando Tirar a presença De Jesus Aí volta Quem? Volta os missionários Quem é missionário Aqui? Levanta a mão Bem alto Levanta a mão Com força Vida Volta os setenta A bater com Jesus E quando os setenta Voltam Eles trazem um relatório Dizendo como foi A obra que eles Estavam fazendo E a minha pergunta Para a igreja Hoje A minha pergunta Para mim Para nós Para a igreja Do primeiro de maio Para a igreja Do Brasil inteiro Qual é o relatório Que nós vamos apresentar Para Jesus Porque quando Chega os discípulos Jesus tratando De um caso Tentando ganhar O judeu A alma do judeu Porque o judeu Se achava melhor Do que os outros Aí Jesus vai falar A parábola Do bom samaritano Jesus está focado Em tratar um caso Aí vem os primeiros discípulos E dizem assim Jesus Eu fui lá Fazer a tua missão Que tu me enviou E em teu nome E em teu nome Satanás fugiu Aí chega o rodo E em teu nome Eu vi pessoas Eu vi milagres acontecer E em teu nome Eu vi milagres acontecer Esse foi o relato Nós vamos dizer Nós vamos dizer para ele Nós vamos dizer para ele Jesus É eu Meu Deus Ah Jesus Eu Eu preguei Eu Jesus Ah Jesus Como o povo Eu Eu fiz Eu fiz Eu Eu fui Eu Jesus Eu se cansei Eu Jesus Eu fiz Conhecer o nome É no nome dele Estamos aqui É por causa do nome dele Estamos de pé É por causa do nome dele Se fazemos É por causa do nome dele Se pregamos É por causa do nome dele Se cura É por causa do nome dele Estamos vivos É por causa da graça dele Se andamos É a misericórdia dele Se cantamos É o céu dele Que relatório você tem Para apresentar para Deus O que nós vamos falar para ele E por que Vou tomar como exemplo aqui Eu tenho 47 anos 47 anos que sirvo a Deus Eu vou dizer Senhor Teve chuva Eu não fui Deus Estava frio Eu não quis Deus Eu estava com fome Perdi o horário Deus Eu não gostei do pastor Então eu não vou mais Deus Eu brinquei com a igreja Eu não quero saber mais Esse é o relato Deus Deixa eu fechar o parênteses aqui Que eu preciso Voltar a mensagem Mas vai pensando O que você vai apresentar Para Deus Então Paulo Começa a exortar Filipenses Dizendo assim Vocês precisam conhecer O Jesus Que vocês Pregam Você conhece O Jesus Que você prega? Igreja Olha aqui para mim Igreja Nós conhecemos Esse Jesus Que nós pregamos Nós temos Essa intimidade Que Que nós falamos Que esse Jesus É maravilhoso Nós não conhecemos Às vezes Parece que nós não entendemos De quem é esse Jesus E quem é então Pastor esse Jesus Eu vou dizer para você Quem é esse Jesus Talvez por certo Alguém fez a mesma pergunta Paulo Quem é esse Jesus Que tanto você Nos exorta Que tanto você Nos ensina Que tanto você Nos fala Porque Paulo Não estava sozinho Estava Lucas E Timóteo também Com ele E Paulo Começa a dizer Esse Jesus É o filho do homem Esse Jesus É o mestre divino Esse Jesus É o ganhador De almas Esse Jesus É o médico Dos médicos Esse Jesus É o pão da vida A água da vida O tempestor Nos fracos A luz do mundo Esse Jesus É o bom pastor É o príncipe da paz Rei dos reis Esse Jesus Também é o servo É o consolador É a pideira Verdadeira É o doador Do Espírito Santo Esse Jesus É o intercessor Esse Jesus É aquele Que está diante Do Pai Intercedendo Por mim E por você Para nós Não sermos Consumidos E as vezes Nós não sabemos Quem é esse Jesus Porque nós Oh meu Deus do céu Me ajuda Jesus Porque muitas das vezes Nós brigamos Tanto com poucas coisas É E Paulo está dizendo Vocês Primeiro precisa conhecer Esse Jesus Se nós Conhecermos Jesus Nós seremos Pessoas Diferentes Se nós Andarmos Com Jesus Nós seremos Pessoas Diferentes Se nós Conhecer Jesus Nós falaremos Diferentes Vestiremos Diferentes Se comunicaremos Diferentes Teremos Um amor Diferentes Precisamos Conhecer Aleluia Jesus Por que que Paulo Fala tanto Que Filipenses Não conhecia Jesus Porque ele Havia pregado E estava Pregando Sobre Jesus Porque quem Conhece Jesus Guarda os princípios E Paulo Fala de Cinco Itens De quem Conhece Jesus Talvez Eu e você Vamos se encaixar De um aqui Não se espante O meu DNA É um pouco De ensinamento Eu não sei Ficar falando assim Paulo exorta Filipenses Dizendo Vocês Precisa Conhecer O Jesus Que vocês Estão Pregando Aleluia E a primeira coisa Ele diz assim Quem conhece Jesus Aprende a lei Da conservação Conservar Transibilidade Transitivo Direto Transitivo Direto Predicativo Ou Pronominal Manter-se Em bom Estado Paulo está Dizendo a Filipenses Se mantenha Em bom Estado Igreja Nós precisamos Se manter Em bom Estado Ou seja Se manter No estado Anterior Porque uma vez A palavra de Deus É assim Que quando nós Aceitamos a Jesus Levantamos as mãos Para Jesus Reconhecemos a grandeza E o seu poder Não vivo Mais eu Mas é Cristo Que vive Em mim E quando ele vive Em mim Nós aprendemos A conservar O que é Bom O que era pecado Antigamente Continua Sendo pecado Hoje O que Jesus Abominava Antes Ele continua Abominando Hoje Não abriu Um leque Para dizer Que você pode Experimentar Quatro Cinco Seis Moças Antes de casar Ele não está Dizendo Que você pode Ficar se prostituindo Se mantenha Puro Como ele É Puro Quem conhece Jesus Aprende A se Conservar Segundo Segura aí Foi Deus Que me deu A igreja Que se mostrava Lá fora No evangelismo Porque lá fora É gostoso A mocidade Se abraça Vamos levantar Cartaz Os irmãos Levantam A bíblia Saem de Jesus As irmãs Até Cantam Chora Quando uma Alma Levanta A mão Mas a igreja Está saindo De lá Voltando Para o Templo Agora Nós somos Igreja A igreja Que estava Lá fora Deixou A rua E voltou Para o Seu Mugar De Habitação Natural A igreja Que tinha lá A segunda coisa Que Paulo Vai tratar Na igreja De Filipenses A Unidade Lembra Lembra Meu Deus Não 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 senta Não senta Nesse lugar Que esse lugar É meu Eu vou fazer de tudo Para que o pastor Tire ele ou ela Da frente Porque esse lugar É meu Ela está crescendo Ela está crescendo muito Ela não pode crescer mais do que eu Cadê a unidade de lá de fora Cadê a unidade Unidade é união É ser um É ser um Em muitos É ser um Aí João vai dizer Quando o povo Dizendo Senhor Tem um tal de Jesus Ele está batizando mais do que você João Ele diz O importante é que ele 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 A unidade da igreja Nós não somos melhores do que ninguém Nós somos iguais a todos Ninguém é melhor do que o outro A um só Deus A um só Espírito A uma só adoração A um só céu Para onde nós iremos Na unidade de Deus Deixa eu correr aqui Que eu tenho mais seis minutos Eu sinto uma graça de Deus Tão grande aqui Neste altar Uma presença tão forte Neste altar Aí Paulo vai exortar a igreja de Pilipense Dizendo assim ó Vocês precisam aprender a conservar os bons costumes Vocês precisam se tornar uma unidade E vocês precisam ter humildade Características Pela consciência Das suas próprias limitações Humildade Eu reconheço que você canta mais do que eu Eu reconheço que Deus te deu E é teu E eu não posso atrapalhar Humildade Humildade não é tirar o sapato do pé e dar pro teu irmão Não, não, não Humildade É deixar o sermão aparecer E você diminuir Outra exortação correndo aqui Paulo vai exortar dizendo assim Vocês precisam ter comunhão Sintonia de sentimento De modo de pensar em agir Junos União União Tô chorando junto Tô sorrindo junto Tô orando junto Tô carregando junto o peso Tô carregando a cruz junto O dia de sorrir nós vamos sorrir O dia de chorar nós vamos chorar Mas é hora de nós se unir Das mãos Aleluia 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 Paz Engraçado né A igreja precisa conhecer Jesus pra ter paz Paz Palavra Três letras Uma palavra E um poder Nesta palavra Dizendo assim Receba a minha Paz Diz Jesus Aquece o coração Aquece a tua alma Aleluia Pra que eu desespero Se eu ainda tô no controle De todas as coisas O meu Jesus Ele anda distribuindo paz Para os corações Perturbado E ele tá dizendo A minha paz Os deixe Aleluia 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 De filipenses Não podemos esquecer Que nós estamos Enxertado Numa palavra Que nós estamos Num processo De aperfeiçoar Aleluia Eu posso ser o problema Da igreja Mas Jesus está me aperfeiçoando Pra eu ser Pensa na igreja Hoje eu posso ser Uma tripulação na igreja Mas Jesus tá trabalhando Na minha vida Pra mim se tornar Pensa na igreja Eu hoje Eu posso dar dor de cabeça Pro meu pastor Mas Jesus está trabalhando No meu coração Pra eu poder Abençoar A vida do meu Pastor Aleluia Dentro desse conceito Todo Paulo Começa a enfrentar Três tipos de problemas E eu vou encerrar Fala comigo Desânimo Desânimo Mente terrena Mente terrena E discórdia Dentro da igreja Discórdia Dentro da igreja Não é a igreja Missionário Não é a igreja Que estava dizendo O incrédulo Que aqui é lugar de paz Não é a igreja Que estava dizendo Que aqui é uma família Que se vir pra cá Abugança Jesus já falou Com você hoje Se não falou Vai falar agora Paulo já tinha poucos problemas Agora ele enfrenta Três É a cereja do bolo Desânimo Desânimo do povo Mas não precisa Não é o Jesus Que está dizendo Que Jesus era alegria Que Jesus era força Que Jesus era presente Que Jesus é o passado Que Jesus é o poder Que Jesus prepara o lugar Que Jesus nos dá força Que Jesus nos dá ânimo A igreja estava pregando isso Mas não estava Vendo Por que a igreja de Filipenses Desânimo Porque quando Paulo vai preso A igreja sente o baque Da prisão de Paulo Aí é um processo Que nós precisamos entender E que nós estamos errados Porque lá no começo da carta Paulo vai dizer Que eles precisavam Conhecer mais a Jesus Agora Paulo vai preso E a igreja tem um baque E implaquece Por que a igreja implaquece? Porque a igreja estava Focada em Paulo A igreja precisa Estar focada em Jesus Aleluia Ah o pastor não vai Jesus vai Tô lá Armando do centro de oração Não vai Jesus vai tá lá Tô lá Ah vai ter evangelismo O pastor não vai O Jesus vai tá Tô lá Porque não é o pastor Que vai me levar pro céu Mas é Jesus Que vai me levar Para o céu A igreja estava Apundada Parece que estava Apundada em Paulo Não em Jesus E Paulo diz assim Vocês precisam Conhecer Jesus Eu não venho na igreja Por causa da irmã No circo de oração Eu não vou na igreja Por causa da mocidade Eu não vou na igreja Porque eu tenho Uma responsabilidade Eu vou na igreja Pra adorar E bem dizer Aquele que vai me salvar Segundo problema A igreja tem evangelizado A igreja que saia à rua A igreja que dava um folheiro A igreja que ministrava Uma palavra de ouçadinha Dizendo assim Vinde a mim Vós que está descansado E oprimido Que Jesus Busca e aliviará Ele é paz É justiça Ele é tudo Aí dentro da igreja Lá fora era uma Voltava pra dentro da igreja Tinha duas irmãs Duas irmãs Evódia E síndica É ele Duas irmãs No circo de oração De Paulo Duas irmãs Que trabalhavam Na organização Da igreja Então não era Uma nova convertida Pessoas que já tinha Paulo escolheu Ali o seu colegiado Pra poder É Dar uma estrutura Da igreja Aí uma olhava Pra você Eu não vou Catuar a cara Aí a outra Dizia Eu também Não vou Catuar Aí elas Organizavam a igreja Uma colocava A flor rosa Do lado Da outra Dizia Eu vou tirar A rosa Eu vou pular branca E a bíblia Diz que Havia uma semente De discórdia Uma era mais próxima Do pastor Por que você está Puxando o saco Do pastor Isso é outra Fazer Por que você está Fazendo isso Mas é uma igreja Que evangeliza E diz que Jesus é top A igreja Que se apresenta Lá fora É uma igreja Que tem problema Aqui dentro E o que poderia Ser diferente Essas duas mulheres Poderiam ser reconhecidas Na humanidade Na história Da bíblia sagrada Na história De todos nós Diziam assim Duas mulheres Que Paulo Que trabalhou com Paulo Mulheres virtuosas Mulheres valentes Mulheres guerreiras Mas estão sendo reconhecidas Como mulheres Problemáticas Dentro da Igreja E o último aqui Para me encerrar Que eu já passei do lado Paulo teve um grande problema Com trabalhar com pessoas Que não tinha mente Celestial Mas tinha mente Terrena A bíblia diz Que ele enfrentou Dificuldade com pessoas Que tinha mente Terrena O dinheiro O dinheiro é melhor O material É melhor Eu preciso crescer Eu preciso Ser abastado De casas De riquezas Tesouro Tudo era terreno E a bíblia diz Que nós devemos Buscar primeiro O reino Do céu E as demais Coisas Serão Apresentadas Aleluia Aonde Aonde está Aonde está A tua mente Qual é o relatório Que você vai apresentar Para Deus Qual é a tua posição E eu quero finalizar Isso aqui Porque não dá mais tempo Dizendo uma coisa Para você Igreja Agora nós somos Igreja Quando acabar o culto Nós saímos Por essas portas Nós seremos Templo do Espírito Santo Na quarta-feira Vamos se reunir Nós seremos Igreja novamente Acabou o culto Nós seremos Templo do Espírito Santo Nós precisamos Apresentar Um relatório Nós não podemos Ser As mulheres Perturbadoras Da igreja Nós não podemos Ter mente Terrena Nós precisamos Conhecer Jesus E eu finalizo Com o versículo Eclesiastes 8 e 9 Dizendo A todo instante Seja alvo Os teus vestidos A todo instante Seja alvo Os teus vestidos A todo instante Seja alvo Os teus vestidos Em nome De Jesus Amém Aleluia Olha Olha Deus Em nome Amém Em nome Amém 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 Amém